Música Pobrezada, vou dar uma conferida aqui no fluido da transmissão automática da Trailblazer Vou colocar a vareta mais uma vez Aí a cor que está o fluido E nós estamos aqui com o Dex 1 Um Dex 1.6, que é o fluido recomendado para essa transmissão Está aqui a diferença de cor O fluido da transmissão deveria ser vermelhinho e clarinho E ele está preto Parece óleo do motor Então Já passou e muito a hora de trocar o fluido dessa transmissão automática Então eu estou aqui com o manual da Trailblazer Motor a gasolina Transmissão automática Fluido Dexron 6 Consulte Cronograma de manutenção preventiva Serviço de manutenção Não requer troca Aí vocês acham que um fluido daquela cor, naquele estado, com cheiro estranho Não requer troca Vai ter comentários no vídeo, que nem do Focus Dizendo que eu joguei dinheiro fora Que eu não precisava ter trocado Porque no manual diz que não precisa trocar Agora, consultando o manual da Chevrolet Colorado, americana Que usa a mesma transmissão E de outros veículos da Chevrolet que usam a mesma transmissão No manual diz que veículos que trafegam em condições severas Ou que trafegam em trânsito urbano Tipo anda e para Com motor frio Ou puxando reboque Que eu acredito que essa caminhonete puxava reboque Porque ela tem vestígio de engate Com o cabo cortado lá Que alimentavam a tomada de engate E percorria estradas de chão também Vale, como diz aqui, para a caixa de transferência E para os diferenciais dianteiro e traseiro Que é para trocar a cada 80 mil quilômetros Ou a cada 3 anos A condição para a substituição do óleo da transmissão É muito parecida Depois eu tenho um print Dessa sessão do manual da Colorado E vou ver se eu enxerto aqui no vídeo Então agora Levantar o carro Porque a Trailblazer, apesar de ser utilitária Ela é bem baixa Não dá para entrar embaixo dela e fazer serviço sem levantar Calçar ela ou com umas preguiças Ou com alguma coisa embaixo das rodas Para poder entrar embaixo e tirar E ela também não tem dreno Essa transmissão Nesse modelo aqui Não tem dreno do cárter Então tem que remover o cárter da transmissão Assim como quem viu o vídeo do Focus Tem uma série de parafusos para remover Não tem que ver se eu enxerto aqui no vídeo Não tem que ver se eu enxerto aqui no vídeo Não tem que ver se eu enxerto aqui no vídeo Não tem que ver se eu enxerto aqui no vídeo Não tem que ver se eu enxerto aqui no vídeo Não tem que ver se eu enxerto aqui no vídeo Não tem que ver se eu enxerto aqui no vídeo Não tem que ver se eu enxerto aqui no vídeo Não tem que ver se eu enxerto aqui no vídeo Não tem que ver se eu enxerto aqui no vídeo Não tem que ver se eu enxerto aqui no vídeo Não tem que ver se eu enxerto aqui no vídeo Não tem que ver se eu enxerto aqui no vídeo Não tem que ver se eu enxerto aqui no vídeo Não tem que ver se eu enxerto aqui no vídeo Não tem que ver se eu enxerto aqui no vídeo Não tem que ver se eu enxerto aqui no vídeo Não tem que ver se eu enxerto aqui no vídeo Se inscreva no canal 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 Eu já soltei a conexão do escapamento Soltei o calço da transmissão Mas o espaço que abre não é suficiente A tubulação é muito rígida, muito grossa Para soltar os catalisadores Aqui no lado esquerdo Temos o eixo da coluna de direção passando na frente dos parafusos do catalisador Mais as proteções térmicas para chegar nos parafusos E a mesma coisa do outro lado Então A GM está de parabéns Está de parabéns, tem que desmanchar meio carro para conseguir trocar o filtro de transmissão automática Mas isso é só para a versão a gasolina A versão a diesel o escapamento passa pelo lado Então como ainda tem uma certa quantidade de fluido dentro do cárter aqui Que não tem nem como despejar Eu vou dar uma sugada nele E vou remontar o cárter E depois vou procurar uma Um Ó Aí está vindo o fluido bem escuro Vou dar uma Uma procurada aí Com os conhecidos que trabalham com escapamento Para a gente modificar esse escapamento Para deixar livre a A saída da Do cárter da transmissão Então Agora é É sugar esse óleo E esse fluido E Colocar o cárter de volta Parafusar e abastecer com óleo Eu coloquei a mão ali Pela fresta que tem ali Tem bastante resíduo no fundo da transmissão Teria que limpar o cárter Bem limpo Mas não vou Não vou fazer Inclusive alguns relatos aí Que eu achei na internet De transmissões que deram problema E foi encontrado Pedaços de pano Eu acho que o pessoal não conseguiu tirar Obviamente não conseguiu tirar o cárter Eu não quis remover o escapamento E andou passando um pano dentro da transmissão E andou acabando Ficando algum pedaço E eu não vou arriscar Primeiro vamos modificar o sistema de escapamento Depois a gente Uma outra vez Tira o cárter E limpa Troca filtro Vai ficar para outro vídeo Infelizmente Dando continuidade Aqui a troca do fluido Da transmissão Da Trailblazer Eu tirei Duas Duas garrafas De dois litros Ali que eu medi Aproximadamente quatro litros E tem um pouco dentro Do reservatório Onde eu Tirei o resto Por sucção Que eu não consegui tirar O cárter Como vocês já viram Aí no vídeo Então Esse Deve ter saído Em torno de cinco litros Mais ou menos De fluido Essa transmissão Ela tem Onze Onze litros Aproximadamente Quando está vazia E a verificação Do nível Deve ser feita Com o motor Em funcionamento E o câmbio Em parque Então Vou colocar aqui O motor Para funcionar Vou dar só uma Uma passadinha Aqui nas Nas marchas Aqui E vou retornar Para parking E agora Vamos lá na frente Medir o nível Eu já coloquei Quatro litros E vamos ver Onde é que vai ficar Isso na Na vareta E depois Colocar mais um pouco Bom Grisado Vamos Fazer mais uma Verificação Aqui do nível Do Do fluido Da Da transmissão Tá O motor Está frio O câmbio Em parque Tá Funcionando Marcha lenta E agora Vamos dar Uma olhada Aonde que anda O nível Do fluido Tá Aparentemente Aparentemente ainda Falta um pouquinho Tá quase chegando Ali no No xadrezinho Ali que é onde tem Que ficar o nível Com o motor Frio Então colocar mais um Meio litro Ainda E depois Dar uma rodada Com o carro E Verificar o nível Quente Bom gente Encerrando aqui A troca Do fluido Da transmissão A primeira troca Não sei se vai ser Possível ver No vídeo Mas Aqui o O fluido Tá na Bem ali No meio Da Da marcação De nível Com Com o câmbio Frio Então foram 6 litros De Dexon 6 Tá E aqui A A bancadinha Chinesa Apareceu Aí nos Vídeos Aí tem um vídeo Montando essa Bancada Então valeu Gurizada Até o Próximo vídeo Próximo vídeo Próximo vídeo Próximo vídeo